Para a classificação dos grãos, seja milho, feijão ou arroz, o produtor traz até o poço da Idaron uma amostra contendo 5 kg de cada produto. Aqui a amostra é colocada neste aparelho que recebe o nome de homogenizador. Depois os grãos passam pelo quarteador, onde a quantidade do produto é dividida. A análise é feita com 250 gramas de grãos, que depois de pesados e conferidos, são colocados na mesa. O consumidor pode ficar confiante que esses produtos estão sendo classificados e certificados pela agência Idaron. Durante as análises, os produtos são classificados em tipos 1, 2 ou 3, e o técnico verifica ainda os efeitos que se encontram nos grãos. As sementes que estão picadas, manchadas, amassadas, quebradas e imaturas entram na classificação de defeitos leves. Já aquelas que se encontram mofadas, ardidas e germinadas, se enquadram nos defeitos graves. Outro item avaliado pelo técnico é a umidade. A ideal é de 14%. Classificar o milho, o arroz e o feijão é uma grande vantagem. Quanto mais qualidade o produto tiver, melhor será o preço do grão no mercado. Os produtores que buscam o mercado interno e desejam comercializar os grãos, devem obter a certificação na Idaron. Em caso de denúncia, ao identificar produtos com características duvidosas nas prateleiras e supermercados, o consumidor deve proceder da seguinte forma. Bem, a parte de fiscalização na questão de grãos do comércio, cabe ao Ministério da Agricultura, né? Que fica aqui, um anexo dentro aqui da agência Idaron. O consumidor pode se dirigir aqui ao Ministério da Agricultura, fazer a denúncia. Posterior, o Ministério vai ao estabelecimento, coleta uma amostra oficial e traz para a agência Idaron para fazer a classificação, para que ateste se tem a ver o tipo que está lá na embalagem com realmente o tipo do produto que está dentro da mesma. Obrigado. 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 Obrigado.